É aquela que fede, que vira da pocilga, com as fezes do porco na parede intestina, com aquela excrescência que desprende do bojo de toda podridão. Acho bem mais do que merda na mão, dos que vivem fixados, pendurados no ventre, coletando presentes na fundura do bolso, de profundo mau gosto, na voz de um cantador. Como meme, a terceira mensagem, da cabeça do homem, camarão na barragem, mastigado nas férias, ele pensa na fera, e o começa a demorar. Eu acho que não comerão lulalá, com aquela cerveja, que teremos no almoço. Novamente a ideia, de sairmos do poço, não lembrar mais do poço, na voz de um cantador. Dois mil e vinte e dois, dois vinte e dois. Dois mil e vinte e dois.